Você sabe o que é a diverticulite? Veja as causas e se você tem algum destes sintomas, você pode estar com diverticulite. Diverticulite é uma doença intestinal marcada pela inflamação na parede interna do intestino. Os casos graves podem precisar de cuidados hospitalares e cirurgia. O médico pode recomendar uma dieta rica em fibras após a recuperação para evitar futuros episódios. Os sintomas incluem dor abdominal, febre, náuseas e uma mudança nos hábitos intestinais. As pessoas podem ter dores locais, no abdômen ou parte lateral do corpo, no aparelho gastrointestinal, constipação, diarreia, inchaço ou flatulência. Ela pode ser leve, provocando sintomas como dor e estufamento da barriga, o tratamento aí costuma envolver remédio para diverticulite, repouso e hidratação. Você já conhecia o que era a diverticulite? Me conta aí nos comentários! Se gostou dessa dica, compartilha e me segue! Se gostou dessa dica, compartilha e me segue!